As novas regras de acesso ao seguro-desemprego previstas entre as medidas para o reequilíbrio fiscal já estão valendo. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite para você, Aline, para todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta quarta-feira a lei que trata do seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. O objetivo é preservar os direitos dos trabalhadores e garantir o equilíbrio das contas públicas no país. Vamos ver agora como ficou o seguro-desemprego. O seguro-desemprego que é pago ao trabalhador demitido sem justa causa fica assim. No primeiro pedido tem direito quem trabalhou pelo menos 12 meses. Para a segunda solicitação, o tempo mínimo é de nove meses. Já para o terceiro pedido, a exigência é de ao menos seis meses de trabalho. O benefício pode ser pago entre três a cinco parcelas, a depender do tempo trabalhado. O valor é calculado a partir de uma média das remunerações recebidas e não pode ser inferior a um salário mínimo por parcela. Agora, Paulo, abono salarial e seguro-defeso como ficam? Bom, Aline, esses dois benefícios sociais continuam como eram antes. Para o trabalhador solicitar o abono salarial, ele precisa comprovar a atividade remunerada com carteira assinada por pelo menos 30 dias no período de 12 meses. Já em relação ao seguro-defeso, que é aquele período em que o pescador não pode trabalhar porque as espécies, os peixes estão se reproduzindo, ele deve solicitar junto ao INSS o seguro-defeso. Ele tem de cumprir, entre outras condições, um registro como pescador profissional nos 12 meses que antecedem essa solicitação. Tá certo. Agora, e à medida que altera o cálculo da aposentadoria? Bom, Aline, quando tramitou no Congresso Nacional a proposta que muda as regras da pensão por morte e do auxílio-doença, os deputados federais incluíram um novo cálculo sobre o fator previdenciário. Esse novo cálculo permite que um homem se aposente com o vencimento integral, que atualmente no funcionalismo público é de R$ 4.663,00, caso combine entre contribuição e idade 95 anos. Para a mulher, essa soma tem de chegar a 85 anos. Esse novo cálculo do fator previdenciário altera o atual funcionamento do fator previdenciário no país, que é uma fórmula matemática que reduz o valor do benefício pago para quem se aposenta mais novo. Pelos cálculos do governo, essa mudança traria um impacto de mais R$ 130 bilhões, a Previdência Social até 2030. A presidenta Dilma Rousseff tem de sancionar o projeto de lei que trata dessas três questões, pensão por morte, auxílio-doença e o novo cálculo do fator previdenciário, ainda nesta quarta-feira. Voltamos com você no estúdio, Aline. E uma correção. A medida foi sancionada ontem e publicada hoje. Tchau, tchau.